Olá gente, boa tarde a todos. Gostaria de saber se vocês estão recebendo bem o som e a imagem. Se possível, é só colocar o ok para nós no chat, só para a gente saber se está tudo bem com o som e a imagem. Ok? Ok, gente. Obrigado. Ok. Bem, nós vamos estar trabalhando nessa conferência com o tema Autoproex Parapsíquica. Esse tema foi publicado, um verbete já relacionado a esse tema, até foi um verbete escrito pelo professor Waldo Vieira na época, então já tem um certo tempo, tem aproximadamente dois anos, aproximadamente, eu não me lembro a data exata do verbete, mas já tem mais de dois anos. Então, é possível vocês assistirem também, tem disponível o vídeo, onde foi feita essa transmissão. E tem o verbete, só acessar a tertúlia, só digitar no Google, né, tertúlia online, vocês vão poder acessar o site da tertúlia e podem baixar o verbete Autoproex Parapsíquica. Qual é a intenção aí? A gente vai discutir algumas coisas relacionadas ao que fazem parte do verbete, e também a gente vai discutir, aprofundar mais esse tema relacionado a proexis e o parapsiquismo, como que a gente pode tirar um proveito disso, qual a importância desse parapsiquismo, do desenvolvimento parapsíquico em relação à programação existencial. Esse tema, inclusive, é um curso que nós vamos estar lançando, a Apex estará organizando e promovendo esse curso, agora em 2013, é uma outra atividade que nós vamos desenvolver, o longo da apresentação eu explico melhor sobre isso, tá? No meu caso aí, eu sou administrador, aí tem uma breve síntese aí da minha formação, sou professor já da psicologia desde 1994, EPICOM desde 2012, e sou atualmente secretário-geral aqui da Apex. Tem meu e-mail aí, também se precisarem entrar em contato comigo, tá? Então, essa conferência online, ela objetiva apresentar os conceitos básicos sobre o uso do parapsiquismo no exercício interassistencial e, consequentemente, na execução da programação existencial da PROEX. Esclarecendo os recursos e as diferentes modalidades que podem ser utilizadas para o alcance do competismo existencial. Então, serão tratados os seguintes tópicos, conceitos básicos sobre o parapsiquismo, a questão da interassistencialidade, a gente acaba comentando porque o parapsiquismo vai facilitar isso, e a PROEX, identificação de parapsenômenos e sua utilidade na programação existencial, e desenvolvimento do parapsiquismo visando o completismo, tá? Completismo existencial eu vou explicar também, vou explicar o que é a PROEX, eu vou dar uma noção básica aí ao longo da conferência, para a gente poder estar esclarecendo dúvidas iniciais, tá? Gente, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, tá? A gente tem esse chat ali, onde vocês podem estar digitando ali, fica na lateral aí esquerda de vocês, é só colocar ali send, escrever e digitar para nós, ok? Que a gente puder esclarecer aqui online, a gente esclarece, se tiver alguma coisa que de repente eu possa não conhecer, eu vou procurar repassar a informação daí para a pessoa, mas fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem interesse relacionado, preferencialmente ao tema, mas também se surgir alguma dúvida relacionada com a sociologia, fiquem à vontade e perguntem, a gente procura estar esclarecendo, ok? Vamos lá. Noções introdutórias, tá? Eu particularmente até gosto que vocês perguntem bastante quando a gente faz essas conferências, porque a melhor maneira de estar dando uma palestra, um curso, é em cima dos questionamentos que as pessoas fazem, tá? Eu prefiro muito mais fazer isso, aí eu vou administrando aqui o tempo para que a gente possa abordar o tema, o assunto, dentro do tempo que nós temos, mas esclarecendo todos. Algumas noções introdutórias, eu vou ser até breve nessas noções introdutórias, para que a gente possa ter mais espaço para os assuntos mais relacionados ao detalhamento do tema. Tem o princípio da descrença, esse daqui a gente sempre coloca em todas as nossas atividades desenvolvidas na Conscienciologia, então não é apenas na PECS, é em todas as outras demais instituições também, tá? Que eu não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa conferência. Experimente e tenha suas experiências pessoais. Esse tema é importantíssimo, por quê? Nós vamos estar tratando sobre parapsiquismo. Então, o mais importante, mais sério relacionado ao parapsiquismo, são as vivências da pessoa. Ela pode, no primeiro momento, compreender teoricamente o assunto, isso ajuda principalmente a lidar melhor com a situação, a evitar de ter algum medo, algum receio, mas é fundamental que a pessoa experimente. O parapsiquismo é o melhor aprendizado que tem através das experiências. Uma aula simplesmente auxilia, ajuda, mas no momento da vivência é o que realmente identifica com a pessoa, a maneira como ela vai interpretar um fenômeno, uma sinalética. Então, a experiência é fundamental. Aqui também, dentro dessas noções introdutórias, a gente trata do paradigma consciencial. Como o tema é do parapsiquismo, é importante a gente esclarecer isso no início. Eu sei que alguns de vocês já conhecem a Conscienciologia, e às vezes tem pessoas que são novas, novatas. Então, é importante eu dar essa noção geral para todos. O paradigma consciencial é a teoria líder da Conscienciologia. Para o motor, no caso, o paradigma é uma maneira de... como se fossem princípios que organizam uma ciência. Então, o paradigma consciencial é organizado pensando na consciência de uma forma integral. Nesse caso, nós temos quatro pilares principais desse paradigma, que é a bioenergética, holossomática, multidimensionalidade e multiesistencialidade. Bioenergética é a relação de bioenergias, da troca das energias. Eu vou entrar um pouco mais nesse assunto nos próximos slides. Holossomática é que nós não temos apenas esse veículo, que nós chamamos corpo físico ou soma. Nós temos outros veículos que nós podemos nos manifestar. Aí nós temos o energossoma, antigamente a gente chamava de holochakra, que é um veículo energético, o energossoma. Soma quer dizer veículo. Então, soma é esse veículo aqui, o veículo físico. Energosoma é o veículo das energias. Tem o psicossoma, psico é de emoções. Então, psicossoma é o veículo das emoções. Através do psicossoma, a gente se manifesta através de uma projeção consciente. Tem vários sinônimos para psicossoma. Perispírito é um sinônimo utilizado pelo espiritismo. Quando se tem fenômenos de visualizar, como se fosse um fantasma, seria através do psicossoma. Essa consciência está se manifestando através do psicossoma. Mental soma é um outro veículo. Que é um veículo mais sutil, mais raro, o seu fenômeno de manifestação. Então, basicamente, o que a gente vivencia mais através dos fenômenos é através do energossoma, que é o veículo energético, e do psicossoma através de projeções conscientes. Então, depois eu vou entrar um pouco mais nesse tipo de assunto. Multidimensionalidade. Então, a gente entende que não existe apenas essa dimensão física, e sim várias N dimensões, onde nós podemos nos manifestar. Essa daqui é uma dimensão, que é a física, que eu uso esse corpo físico para me manifestar. Para essas outras dimensões, eu vou utilizar esses demais veículos. Eu posso me manifestar através do energossoma em outra dimensão. Na verdade, é um prolongamento desse energossoma. Eu posso me manifestar através do psicossoma em várias dimensões. E eu posso me manifestar também através do mental soma em uma dimensão que a gente chama de dimensão mental somática. Uma dimensão diferente dessa dimensão que nós temos aqui. Multidimensional, ou seja, eu tenho várias existências. Então, eu não tenho apenas essa vida humana. Eu tive várias vidas anteriores, e vou ter também várias vidas futuras. Então, esses quatro pilares é que norteia toda a conscienciologia, que é o paradigma consciencial. Então, é a bioenergia, ou seja, eu utilizo das energias para me manifestar. Holossoma, diferentes veículos de manifestação. Então, dependendo da dimensão onde eu estou, eu vou utilizar um determinado veículo. Multidimensionalidade, que não tem apenas essa dimensão, e sim várias outras dimensões, onde eu posso vivenciar isso com lucidez, identificar isso com lucidez. E multidimensionalidade, que eu tenho várias existências, e vou continuar tendo outras existências. Esse conjunto nós chamamos de seriex, eu componho uma vida humana com várias vidas, e eu posso lembrar isso, ter lembranças. Isso também vai ter consequências nas minhas vidas. Então, a minha vida atual, ela é um resultado, ela é uma consequência das minhas vidas anteriores. Esse conceito é fundamental para que a gente possa entender os temas que nós vamos discutir, de programação existencial e de parapsiquismo. Qualquer dúvida, gente, vocês vão perguntando. Não sei, aí de vocês, de repente tem pessoas que são de primeira vez. Por favor, fiquem à vontade para perguntar, para questionar. Como é um tema mais inicial, introdutório, como a geral, não vou estar aprofundando tanto, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Em relação à bioenergética, que eu comentei que eu ia detalhar alguns itens, nós temos dois tipos de energia básica, que é a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente é uma energia pessoal, primária, ela não tem informação, ela é como se fosse uma energia mais pura, desprovida de informação. Aí a gente encontra muito mais facilmente, na fitoenergia, que é a energia das plantas, geoenergia, que é a energia do solo, da terra, a hidroenergia, que é a energia da água, a gente tem também a aeroenergia, que é a energia existente no ar, que, ou seja, é a energia onde eu vou perceber ela, mas sem ter tantas informações, é uma energia mais pura. Tanto é que esses daí são fatores interessantes, quando a gente quer buscar uma recomposição, um bem-estar energético, a gente procura em locais onde eu tenho riqueza desse tipo de energia. Uma mata, uma mata virgem, uma mata que não é um replantio, é uma mata nativa, eu posso ir lá, eu vou me sentir bem, eu posso ir no rio, me sentir bem, no mar e me sentir bem. Então, são energias imanentes, eu vou atrás dessa energia imanente para buscar uma compensação energética. A energia consciencial já é energia quando ocorre a interação com alguma consciência. Então, essa energia, a consciência absorve a energia imanente e ela vai esterilizar essa energia. Isso ocorre o tempo todo, constantemente nós absorvemos e esterilizamos a energia. Então, quando essa energia passa por uma consciência, é chamada de energia consciencial. Então, é uma energia onde ela vai com um padrão de informação. Aí a gente começa a entrar num outro conceito que tem relação com essa energia consciencial, que é o chamado pensene. Então, toda a consciência vai se manifestar através do pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, a energia consciencial, ela tem a informação através do pensamento, ela tem também uma carga de informação através do sentimento e aí a energia que ela se manifesta. Então, a maneira como você pode absorver essa energia, que já é uma energia consciencial. Então, sempre quando você pensa, você sente e você emite energia. Então, a energia que ela passa por uma consciência vai carregada com pensene, pensamento e sentimento também. Então, qual é esse padrão que nós temos de pensenes? Ou também quando eu estou em determinado local, que tipo de pensenes que eu estou absorvendo? Então, se eu vou num determinado local, sim, é fácil da gente compreender quando eu entro em determinados ambientes. Às vezes eu vou num shopping, eu não estou pensando em compra. Eu fui lá, às vezes, dar um passeio, relaxar, e de repente você começa a ver um monte de ideia de compra. Por quê? Naquele local, você tem energia das pessoas, das consciências que estão naquele local, com um pensamento de compra. Sentimento, às vezes, de compra, de querer um determinado objeto, de valorizar determinados objetos que tem lá, um sapato, uma roupa, e querer aquilo para si. Então, esse padrão de pensamento, sentimento e energia, ou seja, esse pensene, está relacionado à compra, a desejo. É natural quando você entra nesse local, nesse shopping, se você tem um pouco mais de sensibilidade, você vai perceber esse tipo de pensene. O duro é quando a pessoa percebe e acaba entrando naquele padrão de compra. O ideal é que a gente consiga perceber sem se deixar ser envolvido. Ou seja, eu faço aquilo que eu realmente, como consciência, eu quero. E não ser engolido pelos pensenes onde você está. Aí a gente começa a diferenciar que tipo de informação que tem ali, que tipo de energia consciencial que é aquela que tem naquele local. Isso é fundamental para que a gente comece a compreender, porque o parapsiquismo tem muitos fenômenos, ocorrem vários fenômenos de parapsiquismo que têm relação direta com o pensene. Então, a gente começa, a telepatia está relacionada com o pensene. Tem um fenômeno que a gente chama de psicometria, você pegar um objeto e fazer a leitura da informação daquele objeto. O que se passou com aquele objeto? Então, você pega lá um objeto de 500 anos atrás. Aquele objeto, como ele foi utilizado por consciências, ele tem pensenes impregnados naquele objeto. Então, você pode fazer a leitura da informação daquele objeto. E, às vezes, até vir uma lembrança do passado, até ter um fenômeno da retocognição, que é uma lembrança do passado. Então, isso é uma maneira de você fazer uma leitura. O parapsiquismo tem muita relação com esses pensenes que nós vamos estar discutindo ao longo da conferência. Por isso que é importante a compreensão disso. Então, vamos lá. Diferenciar isso é muito importante, de forma lúcida. Mega aquisições. Aí, eu observei que saíam uns errinhos ali na digitação. Na verdade, não é na digitação. Foi na hora, possivelmente, na hora de inserir o PowerPoint no programa, ele mudou ali um pouco de acentuação. Mas, nos slides, eles estavam escritos de forma correta. Mega aquisições. Segundo a evoluciologia, há duas mega aquisições ou conquistas parapsíquicas iniciais para com si motivado na dinâmica da própria evolução energética. Dessa ordem parafisiológica. Primeiro, o estado vibracional. E diferenciar essas energias conscienciais. Segundo momento, a sinalética energética, que é o desenvolvimento do parapsiquismo pessoal. Então, o que é isso? O estado vibracional é um fenômeno que a gente promove quando a gente mobiliza as energias. Então, nós estamos falando aqui de bioenergética, de bioenergias, de percepção. Alguns fenômenos que nós trabalhamos com as bioenergias, isso nos cursos da conscienciologia, independente da qual é a instituição mais vinculada à conscienciologia, a gente trabalha com a esterilização das energias, a absorção das energias, e a circulação fechada, que a gente chama, que é você circular as energias da região do alto da cabeça até a região dos pés e retornar dos pés até a cabeça, fazendo esse circuito fechado. Quando você faz essa movimentação cada vez mais rápida, você vai chegar num momento que você vai entrar em estado vibracional, você perde essa noção de velocidade e teu energossomo vibra, ele entra, parece um gerador vibrando. comum até você perceber como se fosse um barulho mesmo. por isso que tem esse nome, estado vibracional. Quando você entra nesse estado, isso daí é um desenvolvimento parapsíquico que já demonstra uma certa sensibilidade daquele sensitivo. Esse fenômeno é fundamental para realizar vários outros fenômenos. A partir do domínio do estado vibracional, a pessoa consegue realizar a projeção lúcida, fazer um autoencapsulamento, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Então, o estado vibracional é como se fosse uma chave, uma chave energética. Você dominar o estado vibracional, você domina esse controle das energias. Então, você trabalhar com a esterilização, a absorção e essa circulação até atingir o estado vibracional, é o ideal que a consciência faça isso várias vezes ao dia. O estado vibracional, a pessoa pode fazer em qualquer local, em qualquer momento, por quê? É uma circulação fechada, ela não está fazendo a troca com o meio externo. Já a esterilização e a absorção dependem um pouco do local. Dependendo do local, é interessante você não interagir com o meio externo, sim você ficar melhor, se sentindo mais fechado contigo, até uma questão de proteção. É aquilo que nós estávamos comentando do shopping. No shopping, se você for entrar e começar a esterilizar energia para todo o shopping, você vai começar a perceber, ter sensações, que de repente você não vai saber interpretar aquilo de forma adequada. Então, o estado vibracional é como se fosse um isolamento próprio da consciência. Ele está dominando as energias, está promovendo o fenômeno, só que ao mesmo tempo ele se protege dessa troca externa. Porque tem locais que é interessante a gente fazer essa troca externa, em outros locais não. Se a gente for em uma mata nativa, aí já é interessante eu esterilizar, eu absorver, eu já fiz várias experiências nesse sentido, de começar a fazer troca energética com uma planta. Você pegar uma ave, no tronco dela, você começa a esterilizar para ela, promove um acoplamento com a ave, depois você se abre e absorve a energia da ave. É uma troca, uma relação de troca com a planta. Você observa que tem plantas que isso ocorre de forma mais fácil. Então, é uma experiência. Agora, tem locais que já é interessante o estado vibracional. Você vai num banco, às vezes tem pessoas lá que estão irritadas, estão na fila. Então, você começa a diferenciar isso. Aí você começa a perceber como trabalhar melhor com as energias. Até mesmo para assistir, às vezes, as pessoas, ou realmente para você ficar com você bem e não fazer essa interação, porque não é o melhor momento. Deixa eu ver aqui que tem duas perguntas. Deixa eu ver o Nelson. Vamos lá. Nelson, qual a melhor técnica a fim de qualificarmos o EV? O estado vibracional, a orientação que a gente comenta aqui dentro dos cursos da Concixologia, é que a pessoa faça no mínimo 20 vezes ao dia. Então, no estado vibracional, a técnica básica é você ficar com a MPR, com as pernas um pouco entreabertas, até para ter uma posição mais confortável, ficar numa posição mais firme em pé, com os braços estendidos ao longo do corpo. E você promover essa circulação. Então, primeiro, a circulação fechada, aí você vai se concentrando, aumentando essa velocidade, até atingir o estado vibracional. Tem pessoas que, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade no início de sentir o estado vibracional. Mas, procure observar a circulação e fazer isso várias vezes, pelo menos 20 vezes ao dia. Com o tempo, você vai perceber o estado vibracional, quem tem dificuldade. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras. Isso é muito individual. O importante é você fazer várias vezes. No primeiro momento, você pode fazer até um pouco mais, você é isolado, no quarto, no escritório, mas, quando você está sozinho, ou num banheiro, você promove o estado vibracional. Com o tempo, você vai fazer o evento em qualquer momento. Você pode estar conversando com uma pessoa, você promove a circulação e entra em estado vibracional. Isso é a desenvoltura da pessoa. Mas, no início, a tendência é você fazer isso de forma mais isolada. Isso até para facilitar o relaxamento, a percepção das energias. Isso é natural. Com o tempo, você vai trabalhando cada vez mais com isso. Deixa eu ver aqui. O Hugo também. Antes de se mudar para a Foz, você viveu em metrópole? Como foi as convivências? Hugo, não sei se você está perguntando para mim, né? Eu acho que é isso. Porque eu resido aqui em Foz do Iguaçu. Eu vim para cá em 1995. Eu vim para cá no início do CAEC. A PECS, ela fica dentro do CAEC. É uma instituição que funciona em parceria aqui com o CAEC. A gente tem um espaço locado aqui dentro do CAEC. Eu morei em Londrina, morei em Curitiba. Antes, eu fazia universidade. Eu fiz a universidade em Curitiba. Depois, eu fiz a universidade em Londrina. Antes de vir morar em Foz. Olha, eu conheci a Conscienciologia em Londrina. Que é uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes. Curitiba eu já tenho 2 milhões, tá? Mas eu já era do interior, no interior aqui do Paraná. Nasci numa cidade de 30 mil habitantes. Morei até os 17 anos nessa cidade. Mas eu com 12 anos eu já queria ter fenômenos. Eu já me trancava no quarto. Eu queria ter projeções lúcidas. E eu adorava ler livros sobre parapsiquismo, ectoplasmia. Isso já muito cedo. Nunca fui uma pessoa religiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendia essa existência das consciências. Que a vida não se resumia a essa questão do intrafísico. Assim que a consciência tinha vidas anteriores e teria vidas futuras. Isso é o que nós chamamos de ideia inata. Eu já vim nisso, já desde criança, com 12 anos, 11 anos. Eu já me trancava no quarto pra tentar perceber as energias. Pra tentar perceber espíritos ou conceitos. Naquela época eu não entendia muito bem os conceitos. Nunca tinha feito curso da Conscienciologia. Eu fui fazer curso de Conscienciologia em 93. Então, eu morava no interior, mas eu já queria isso. Quando eu fui morar em Curitiba, eu tive o primeiro fenômeno, assim, mais marcante. Foi uma catelipsia projetiva. Eu não conseguia retornar pro Soma. E fiquei num estado que eu parecia que eu tinha morrido. Depois de muito tempo eu fui descobrir que isso se chamava catelipsia projetiva. No dia eu morri de medo, passei o resto da noite acordado e desperto. Porque, nossa, achei que se eu fechasse os olhos eu ia morrer. Isso eu tinha 18 anos nessa época. Com 19 é que eu fui fazer os cursos de Conscienciologia. Isso eu estou falando em 93. Aí, depois foi muito rápido. Foi com 19, 20 anos que eu fiz. Foi com 20 anos que eu fiz os cursos de Conscienciologia. Aí foi muito rápido. Eu me tornei professor já com 22, 94. Aí foi muito rápido o meu desenvolvimento. E desde quando eu comecei a fazer cursos, eu já comecei a ter muitas projeções. Eu já tive centenas de projeções lúcidas. Sou tenepsista já há 17 anos, que eu pratico a teneps. Que é uma técnica que eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês. Mas eu sempre percebi muito o processo energético, o Conscienciais. Aí eu já desenvolvi muito rápido. Mas eu acho indiferente. Se você está numa metrópole, você está no interior. O que diferencia é a consciência. Como que ela está se relacionando com a sua evolução. Com a sua lucidez. Eu já tive projeções lúcidas, tanto numa metrópole como no interior. A diferença é que você, numa cidade maior, você tem um volume maior de assistência para ser feito. Mas vai muito da consciência. Deixa eu ver o que mais é aqui. Não sei se era bem isso que você queria saber. Qualquer coisa você pergunta que eu complemento. Elisete. Qual a técnica indicada para trabalhar o medo dos fenômenos? Primeira coisa é você conhecer um pouco mais sobre o que é esse fenômeno. Muito do medo é porque a pessoa não conhece direitos daquilo. Às vezes ela não está sabendo lidar com aquela informação também. Eu lembro que eu estava comentando essa questão de trabalhar com energia. Esteroizar, absorver. Eu quando comecei a entender o que era isso. Eu li muitos livros sobre esterilização, absorção de energia, ectoplasmia. Eu entrava nos locais e eu saía esterilizando energia em tudo quanto era local. Eu saía da universidade, eu ia num ônibus. Eu sentava lá no fundo, num ônibus, eu esterilizava energia por ônibus inteiro. E eu sentia as pessoas, sentia o padrão de energia, sentia quem estava ansioso, quem estava nervoso. Eu percebia isso nas energias. Você percebe, é pencene. Você percebe os pencene. Só que isso também me assustou na época. Eu era bem novo, eu tinha 21 anos. Eu gostava muito de fazer isso com 21 anos. E eu comecei a iscar. Vinha com CX, consciência extrafísica, e ficava junto de mim, na minha psicossfera. Isso me assustava. Então, às vezes o medo também, tem relação com o que a pessoa não sabe lidar. Pode ter relação com a ser uma consciência que está ali. Por quê? Quem lida com a energia, a pessoa, você começa a esterilizar, você começa a se diferenciar das demais consciências, você começa a se ficar melhor. E, inevitavelmente, essas consciências, elas querem ficar próximas de quem está melhor. Por quê? Porque daí ela se sente bem. Só que isso eu demorei muito tempo para entender, né? Então, eu cheguei a ter um intervalo ali que eu fiquei um pouco assustado com o fenômeno. Mas, conversando com várias pessoas mais experientes, a gente trocando as informações, ideias. Eu tinha alguns colegas que a gente conversava muito sobre projeção, sobre fenômeno. Isso me ajudava a compreender que, às vezes, aquele medo que eu estava, na verdade, era uma experiência que eu não estava sabendo entender. E isso é interessante que a gente vivencie e troque experiências com as pessoas. Também é uma maneira de você controlar, ajudar a controlar melhor o medo. Eu lembro que, nesse intervalo, às vezes, eu tinha medo até de um parador, né? Porque eu sentia, com sexos, a consciência ali do meu lado. E, às vezes, eu era um parador. Eu sentia medo porque eu sentia uma consciência ali, extrafísica. O que é uma bobagem, né? O medo, na verdade, quando a gente tem medo, a gente perde o controle sobre o fenômeno que está acontecendo. Então, realmente, o controle do medo é você ir para a razão. Você se torna mais racional perante aquilo que está acontecendo. Quando você faz isso, você está usando mais a racionalidade, que você te possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo. A compreender e entrar mais a fundo no fenômeno. Porque, se você tiver medo, você vai abortar ali. Você vai ficar, realmente, com medo. Aquelas sensações, elas vão tomar conta e é como se aquilo lá fosse algo muito grande. E vai te incomodar. Aí que você fica com esse medo, ok? Mas é uma dica, Elisete. Primeiro é estudar, conhecer mais sobre aquilo e trocar experiência com pessoas mais veteranas. Muitas vezes, o medo é, realmente, porque a gente não está sabendo lidar com aquilo. Deixa eu ver aqui. Maranã, se não me engano, é assim, para que todo mundo se pronuncia. Professor Will, tem uma história recente, interessante e longa. Posteriormente, eu vou enviar para a tertúlia e então explicarei com mais detalhes. Para resumir, o que significaria? Cheiro forte de flores, chegando a causar náuseas e dor de cabeça. Muitas pessoas sentiram o cheiro. E relacionaram com um colega falecido há três meses. Isto é bom ou ruim? Olha, o fenômeno de cheiro, ele é algo... Tem pessoas que têm mais facilidade com essa percepção. Eu tenho facilidade com percepção. Ele chama isso de oleorização. É o fenômeno do cheiro. É um tipo de fenômeno, você percebe isso extrafisicamente. É bom ou ruim? Não dá para... Depende muito do cheiro, do contexto. Você não pode simplesmente através do cheiro você já determinar se é bom ou ruim. É igual a cor. Você também não pode através da cor determinar se é bom ou ruim. Tenta observar o que tem ali de contexto. Lembra essa questão da informação. Que tipo de informação que vem junto? É uma informação agradável? É um mal-estar? Tenta observar que tipo de informação que vem junto. Não dá para determinar se é bom ou ruim. Pode ser da consex? Pode. Isso é muito comum. Através do extrafísico ter essa percepção. Quando que isso ocorre? Se aí no caso é um grupo de pessoas? É isso que eu entendi? Se for um grupo de pessoas, é bom observar se tem pessoas que são ectoplastas. Ou seja, pessoas que têm facilidade com a doação de ectoplasmia. A ectoplasmia é uma doação de energia mais densa. Por quê? Ela tem até resquícios físicos mesmo. Através dessa ectoplasmia, existem até fenômenos de ectoplasmia, onde ocorrem materializações, onde pode aparecer determinados rostos, uma parte do corpo, do espírito. Ocorre essa materialização. Porque a ectoplasmia, quando você tem pessoas com essa doação de energia mais densa, é mais comum de ocorrer cheiro. Que é isso que você comentou. Então, é interessante observar se tem alguém que tem essa facilidade. Agora, está causando mal-estar, aí pode ser um indício que aquilo não é bom. Porque em tese, você pode perceber esses cheiros e não provocar mal-estar em ninguém, você só percebe o cheiro. Se está ocorrendo mal-estar, pode ser um indício de que aquilo não está sendo uma experiência positiva. Pode ser de conceitos enfermas. Aqui a gente realiza várias dinâmicas parapsíquicas, aqui no CAEC. E tem também laboratórios, como tem cursos de campo, ICP-2, imersão projeciterápica, onde se trabalha muito com ectoplasmia. E é comum ter essa percepção de cheiro, mas ninguém passa mal. Você só percebe o cheiro. Esse cheiro pode ser um cheiro bom, pode ser um cheiro de flores, cheiro mais adocicado. Ou pode ser um cheiro de enxofre, um cheiro ruim. Provavelmente, quando tem esses cheiros mais pesados, de enxofre, está relacionado com o processo de assistência que está ocorrendo com determinadas consciências extrafísicas, que são mais enfermas. Mas isso não é ruim, você perceber a assistência sendo feita é uma coisa boa. Agora, são consciências que estão em uma condição mais difícil, às vezes, ali. Então, não dá pra eu determinar. Tem poucas informações pra eu determinar aí. Mas só estou te dando algumas dicas. Vamos ver ali. Rogiana, quanto aos fenômenos relatados pelo senhor, já acessou a personalidade consecutiva de alguém? Não. A personalidade consecutiva é quando você conhece uma pessoa, um passado, e você conhece ela nessa vida. Isso é personalidade consecutiva de alguém. Então, se eu conheci alguém que dessomou e já renasceu. Isso que é o conceito correto da personalidade consecutiva. Exemplo, o professor Waldo tem um parente que ele tinha quando ele era novo, uma adolescente, que faleceu, quando ele ainda estava na fase da pós-adolescência, e ressomou depois e ele conhece essa pessoa. Isso é uma personalidade consecutiva. Ele vivenciou os dois momentos com aquela consciência. Eu nunca tive esse tipo de experiência. Pelo menos, lucidamente, eu não tenho esse tipo de lembrança. Eu já tenho lembrança de reto-cognição, mas não de ter identificado a pessoa nesse conceito de personalidade consecutiva. Vamos lá, Nelson. Esses fatos relacionados com a esterilização, absorção e EV referem-se à sinalética energética? Não. A sinalética, que está relacionada ali, que é o segundo momento, que eu ia comentar, com esse desenvolvimento das energias, você começa a perceber que alguns fenômenos têm alguma informação. E isso é o desenvolvimento da sinalética. Vou citar um exemplo, meu caso pessoal. Eu, quando eu sinto essa região aqui, ocorre do lado esquerdo aqui, intracraniano, formigando. Ocorre todo um formigamento aqui, só desse lado esquerdo, somente desse lado. Como ocorre isso, é um parador, num nível bem elevado, que está junto da minha psicosfera. Isso é uma sinalética que eu tenho há muitos anos. Então, uma sinalética é um sinal que ocorre com o sensitivo, que quando acontece esse sinal, ele tem certeza de algo que está ocorrendo. Então, isso é uma sinalética. É diferente de fenômeno. Fenômeno é o enxergar essa consciência. Isso é uma clara evidência. Isso é um fenômeno. A sinalética não, é um sinal. É um sinal característico do sensitivo. Isso é muito individual. É interessante a pessoa identificar algo que acontece com ela, que possa demonstrar que seja uma sinalética. O importante é, quando você ocorre isso, você registrar. Com o tempo, você vai tendo um ano, dois anos, que ocorre aquela situação, sempre quando um determinado fato acontece. Aí você começa a identificar a sua sinalética. Aí foi um exemplo que eu dei. Ok? Mas o desenvolvimento do EV, das energias, a mobilização, a utilização, é que vai te levar à sinalética energética. Vamos lá. Eu vi que tem várias perguntas aqui, então eu vou respondendo e já volto para os slides. Depois eu agilizo um pouco ali nos slides. Fabiano, quando estamos em uma consex, isso significa que estamos afinados? O padrão de pensilidade, a essa consex ou não? A isca serve para fazermos a assistencialidade? Sim, a isca serve para que a gente faça assistência. O diferencial em relação a isso é você ser uma isca lúcida ou você é uma isca não lúcida. Se você começa a assistencializar a energia, independente do ambiente onde você está, você vai se tornar isca, inevitavelmente. Só que o problema é que quando você não sabe lidar com isso, você se torna uma isca não lúcida. Então, esses consex, elas vão ficar junto à tua psicosfera. A psicosfera é mais ou menos uma região que fica próximo aqui ao soma. Isso é psicosfera. É uma região mais próxima, onde você tem uma percepção melhor, mais fácil. Então, quem esteriliza a energia vai iscar. Se você ficar esterilizando a energia em qualquer momento, em qualquer local. Se você está em um ambiente que é um ambiente mais seguro, ou se você está no teu quarto, se você está em um ambiente mais seu, mais pessoal, ali você pode esterilizar tranquilamente. Você não vai ter nenhum tipo de iscagem, porque é um ambiente mais neutro, mais tranquilo, mais homeostático. Agora, se você está em uma loja, andando pela rua, se você esteriliza a energia, você vai iscar. A grande maioria é isca não lúcida. O que é a grande maioria? Assim, 99% da população é isca não lúcida. 1% quem começa a dominar as energias é que começa a se tornar isca lúcida. Aí é que você começa a promover a assistência. propriamente dita de forma lúcida. É lógico que toda a iscagem, às vezes, está ali contigo, você pode assistir ou não. Quando é que você não assiste? Vou citar um exemplo, uma analogia que eu sempre faço. Às vezes você está em um ambiente e vem lá uma consexo que fica próxima a você. Essa consexo, ela é enferma. Ela é uma consexo que ela está querendo ser ajudada. Só que é uma consexo que ela está triste, está melancólica. Ela está com essa sensação de choro. Aí, em vez de você assistir essa consexo, é como se você abraçasse ela e começasse a chorar junto. Muitas pessoas fazem isso. Percebe a consexo, às vezes, ou às vezes não percebe, está ali a consexo do lado. E ela, de repente, ela muda de uma hora para a outra e ela começa a ficar triste. Ela começa a chorar. Ou fica achando que a vida é uma droga. E, às vezes, o que é que nem aquela sensação é que ela está com sexo. Porque ela é enferma. Quem é enfermo, quem é uma consciência carente, doente, ela está doente. Ela vai ter aquela sensação. O problema do sensitivo é ele entrar nessa onda. Em vez de ele perceber e doar energia de calma, de tranquilidade, de bem-estar, ele simplesmente abraça a consexo e os dois vão chorar juntos. É isso que é um erro de muitos sensitivos. Então, o ideal é você perceber e perceber que aquilo não é seu, que é a doar com sexo e, sim, fazer a esterilização de energia. Esse é o caminho adequado. Aí, sim, você começa a fazer a assistência. E, realmente, tem a questão de afinidade? Tem. Mas a afinidade não é só a questão de pensamento. A afinidade tem relação que, às vezes, é uma consciência com quem você vai conseguir assistir. Aquela, de repente, você é professora. E aquela consexo enferma, ela era professora. Você tem um grau de rapor que você pode estabelecer. Ou, às vezes, você tem afinidade com criança. Vem uma consexo com aparência de criança que dessomou ainda como criança. Então, você tem esse rapor, esse elemento de afinidade, de rapor, para você poder assistir. Tá? Isso realmente ajuda e isso, de fato, acontece. Tá? Deixa eu ver o que mais ali. Maranã. O maior estar é pelo cheiro ser fortíssimo. O colega faleceu do acidente de carro há três meses. A sensação energética não é ruim. Ok. Agora, o que é importante, como é uma dessoma recente, viu, Maranã? Três meses é muito recente. Dependendo da consciência, ela ainda está numa situação mais delicada. Tá? Extrafisicamente. O ideal é vocês perceberem e não relacionar com situação ruim, tá? E sim, se tem uma relação, se você domina, já conhece de energia, é fazer, se o ideal, até se fizer tenebs, é fazer a doação de energia para essa pessoa, desejando o melhor possível para ela. E pensando nos amparadores, podendo ajudá-la, tá? Porque é uma dessoma muito recente ainda, tá? Às vezes, três meses, se vocês ficarem só percebendo essa sensação e ficar relacionando com algo ruim, isso, em vez de ajudar, pode prejudicar essa consciência, tá? Procurando, desejar o melhor e pensar sempre da forma... Pro amparador poder ajudá-la, né? Pensar de uma forma mais positiva. E evitar fazer muita evocação, é muito recente ainda, tá? Deixa ocorrer naturalmente. Se for para alguém mostrar, se manifestar, deixa que os amparadores promovam o fenômeno, tá? Deixa eu ver o como funciona a transição para a IPICOM. Esse já é uma ideia um pouco mais avançada. Depois eu posso entrar. Deixa eu só dar uma olhada que outras perguntas tem, porque às vezes eu retorno a essa pergunta do Hugo. Maranã, Rogiana, falando, sugiro você encaminhar o caso do seu amigo do somado para a Tenebs. Quem sabe você poderá assisti-lo. Eu não sei se a Maranã faz Tenebs ou não, tá? Se quiser, depois, pode me mandar. No início estava o meu e-mail. Se quiser, pode encaminhar para mim, que eu repasso para... Eu sou Tenebsista já há bastante tempo e tenho outros Tenebsistas aqui na Apex. Ou, se quiser, pode mandar para o Tenebs, arroba, apexinternacional.org, tá? Tenebs, arroba, apexinternacional.org. Que daí a gente encaminha para os Tenebsistas aqui da Apex também. Mas a dica da Rogiana está correta. É bom, é interessante. Agora, a gente sempre trabalha dessa maneira, né? A gente deixa com os amparadores. A gente pega o nome. O ideal é ter o nome, a idade. Tem algumas informações básicas. Nesse caso, ainda consegue-se. A gente pode estar auxiliando. Local, né? Cidade, tá? E o que ocorreu, que tipo de dessoma que, de repente, possa ter ocorrido. Como que aconteceu, né? Então, daí a gente tem informações de rapor para poder assistir e ajudá-la, tá? Mas a gente sempre procura trabalhar através dos amparadores. Os amparadores é que vão saber qual o melhor momento. Nesse caso, como é uma dessoma recente, o melhor momento para ser assistido essa consex. Elisete, qual a relação direta do parapsiquismo com a identificação da ProEx? Eu já vou entrar nesse assunto, Elisete, um pouco mais à frente, tá? Vilma. Ontem, por exemplo, eu senti... Sentia que não tenho mais o que fazer o que minha dessoma está próxima. Sentia estar no vazio. Mas logo achei que a sensação não era minha. Isso abalou o sono e fiquei desassossegado. Hoje não sinto mais isso. É, nesse caso, Vilma, é um exemplo que você foi isca não lúcida. Você, possivelmente, podia ter uma consex junto, próximo a você, com esse tipo de sensação. E isso você achou que a sensação que era seu, tá? No caso aí. E você acabou confundindo. Isso é muito comum com quem é sem sentido. É interessante começar, nesse caso, se você já conhece, de trabalho com as energias, começar a trabalhar mais com as energias e ficar mais lúcida em relação a isso. Isso era muito comum comigo quando eu era novo. Nossa, eu sentia cada... Pra mim, eu sentia... De repente, era como se o mundo... Tudo estivesse difícil. Vai ver, era com o sexo que estava junto. Isso, pra mim, me ajudou muito quando eu morei. Eu morei muito tempo aqui dentro do CAE, num alojamento aqui dentro. Então, todo início de curso, assim que antecedia o curso, um mês antes, eu sentia um monte de sensações. E aquilo era um de consex que estavam sendo trazidos por curso. Só que, no início, eu não achava que aquilo era meu. Com o passar do tempo, isso ocorreu há alguns anos, uns dois anos, eu comecei a identificar lucidamente que aquilo era dos alunos do curso. Então, eu sentia aquelas percepções, mas eram consex que estavam sendo trazidas daqueles alunos. E isso foi bem interessante. Hoje, já como professor, já há bastante tempo, a gente consegue identificar isso com mais facilidade. Quando a gente consegue iscar algo até dos próprios alunos. É uma maneira de fazer assistência. Isso é uma importância, é um dos fatores importantes de ser professor de Concixologia. Querendo ou não, você está mais atuando multidimensionalmente com várias consciências. Tanto com sims, como com sexs. Aí você consegue promover um grau de assistência maior. Gostaria de saber mais sobre escagem. Eu não vi quase nenhuma informação sobre esse assunto. Eu pensei que quando esterilizamos energias, afastamos consciências não afins. Afastamos assediadores. Foi o que eu pensei. Não é sempre assim, não. Quando que ocorre que você afasta uma consciência, uma consex? Se a tua esterilização de energia é uma esterilização de energia mais bem tranquila, que aquilo lá vai incomodar aquela consex. Normalmente aquela consex que ela se afasta, ela era um assediador. Ela não gosta daquela energia. Vamos colocar que você vai utilizar uma energia de paz, de tranquilidade, de calma. O assediador não quer isso. O assediador é aquela consex que quer fazer mal. Então ele não vai se sentir bem e ele vai cair fora. Ali simplesmente ele cai fora. Ele não vai ficar junto de você. Mas se é uma consex enferma, ela vai ficar próxima. Por quê? Porque ela vai se sentir bem. Ela está em conflito. A consex está em conflito. Ela está se sentindo numa patologia que ela não consegue sair. Ela fica mal. Ela está sentindo mal-estar. E de repente ela encontra alguém que tem uma energia acolhedora. Porque a energia, quando você exterioriza, uma energia com pensamentos positivos, ela é acolhedora. Então essa consex, a tendência é ficar próxima a você. Por quê? Porque ela está se sentindo bem. Quando a gente faz tenebs, o que ocorre? Essa consex fica próxima. No momento da tenebs, que você faz a esterilização de energia, a tenebs ocorre diariamente. Uma doação de energia diária. Tem um amparador que atua na tenebs, um ou mais amparadores, que vão conseguir pegar aquela consex e encaminhar para uma colônia onde ela poderá ser assistida. Caso a pessoa ainda não seja tenebsista, igual se você está se usando energia para assistir, o amparador vai aproveitar aquela oportunidade para recolher aquela consciência enferma para que ela possa ser assistida. Agora é diferente a consex que é enferma do assediador. O assediador é aquele que quer fazer o mal ainda e ele não quer mudar. Já a consex enferma, ela não sabe, ela não tem nem noção da condição dela. Ela está se sentindo uma consciência em conflito. Ela vive aquele conflito. Então é diferente o padrão de consex. Aí nesse caso você vai ter a tendência a atrair. Isso é natural. O sensitivo vai começar a assistir consex. A diferença é você querer fazer isso de forma lúcida, onde você consegue perceber a consex, percebe um amparador, um amparador consegue encaminhar e você fica lúcido para esse processo. Esse que é o ideal. Agora, a grande maioria das consciências, das consins, consciência intrafísica, quando desoma, a grande maioria fica numa condição patológica, uma condição de conflito e sem ter noção do que é essa outra dimensão, o extrafísico. Então, a quantidade de consciências para serem assistidas é um número muito grande. Muito grande mesmo. A gente que é tenepsista, você percebe, eu já tive algumas experiências de perceber, assim, são centenas de consex, que elas são trazidas de forma muito rápida. Normalmente ela é trazida, ela bate na psicosfera e o amparador tira, né? Porque ela recebe um choque energético e o amparador encaminha. Porque a demanda é muito grande, tá? Então quem está melhor, está trabalhando com energia, está se sentindo melhor, a gente pode ajudar muito as consciências. O grande problema é que a gente ainda pede muito para a gente, né? A gente é muito egoísta pedindo as coisas para nós. Só que há muitas consciências precisando de ajuda. Então, quando você se predispõe a ajudar, vai ter um amparador que vai estar auxiliando e vai ocorrer essa assistência, tá? Com o tempo, você investindo no parapsiquismo, você vai fazer isso de uma maneira mais lúcida. Deixa eu ver aqui, a Fabiana colocou que está travando muito, o que pode ser, pode ser a conexão da internet que está ocorrendo. Aqui, aparentemente, está boa, a conexão está boa, então pode ser aí no local onde você se encontra. Mas aqui a conexão está boa, tá? Então, às vezes, ocorre uma conexão da pessoa. Realmente entrar e sair pode ajudar. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Tiago, quanto à esterilização, dias atrás, um conhecido dessomou. Horas depois da sua dessoma, comecei a esterilizar energias para ele e para ajudá-lo. E também para aumentar meu repertório de experiências. No entanto, após a esterilização, passei por três noites inteiras sem sono. Existe alguma relação entre os fatos ocorridos? O fato de ter esterilizado energia, depende de como que essa consciência dela se encontrava. Não quer dizer que há um conhecido, às vezes um parente, que essa consciência vai estar em uma condição boa. Por isso que é interessante, quando você esteriliza energia pensando assim na consciência, não fique evocando a consciência, a consciência recém dessomada. E sim, pense nos amparadores que jogam energia para o extrafísico, para que os amparadores auxiliem essa consciência, da melhor maneira possível. E não ficar evocando. Se você fica evocando, às vezes aquela consciência, recém-consciência, ela não está muito bem. Aí ela vai ficar na tua psicossfera e você realmente pode te atrapalhar. Ou, às vezes, outras consciências que estão relacionadas com aquela recém dessomada. Porque, às vezes, você, o fato de ficar pensando demais nela, pode evocar também para a tua psicossfera. Então, não é interessante fazer isso, tá? Esterilize para o extrafísico, pensando nos amparadores, que os amparadores possam ajudar aquela consciência. Desejo o melhor possível, tá? Mas não o evoque diretamente, ok? Roberto. Então, se esterilizarmos energia constantemente, sem sermos tenepsistas, estamos atraindo consexos com pouco ou nenhum resultado prático? Não, é uma experiência, tá, Roberto? Não é isso que eu comentei, não. É que se você é tenepsista, o tenepsista já se predispõe a fazer a doação diariamente. Então, tem amparador de função para isso. Ou seja, é um trabalho mais profissional. Agora, não é só quem é tenepsista que vai fazer assistência, tá? Pelo contrário. Eu, antes mesmo de começar a fazer tenepsista, já fazia assistência extrafisicamente, já fazia iscagem lúcida, já trabalhava com energia, com consexos. Antes mesmo de ser tenepsista. Então, é um aprendizado que a pessoa vai desenvolver. O importante é você ficar atento para isso e desenvolver isso de uma maneira mais lúcida e tentando prestar atenção nos amparadores. Tentar esse trabalho conjunto com os amparadores. Inclusive, quem faz isso de uma forma lúcida, já vai estar se predispondo a ser tenepsista. Não é que uma variável está relacionada com a outra. Eu comecei a fazer tenepsis de uma maneira espontânea. Estava relacionado com o trabalho que eu estava desenvolvendo. E eu entendo que isso ocorreu pelo trabalho que eu já fazia de forma lúcida. Antes mesmo de ser tenepsista, eu já conseguia fazer essas iscagens. Lúcida, sim, não todo o tempo. Não é isso, né? Mas eu já tinha algumas experiências onde eu ficava lúcido para trabalho de assistência extrafísica. Então, é aí que é interessante você começar a observar, tá? A esterilização de energia, esse trabalho de esterilização, absorção, você deve fazer várias vezes ao longo do dia em horários diferentes. Porque se você faz sempre no mesmo horário, você já vai se predispor a fazer teneps, tá? Procure horários diferentes, horários alternados no decorrer do dia. Mas é interessante você olhar onde que você vai esterilizar e onde que você vai absorver, tá? Você não vai pegar lá na fila do banco que está esterilizando energia o tempo todo. É aquilo que eu comentei um pouco antes, que eu esterilizava no ônibus. É óbvio que eu comecei a escar muita com sexo, e isso vai acontecer. Se a pessoa quer esterilizar em qualquer local, ela vai escar, e isso pode, de repente, ela não saber lidar com aquilo, e vai assustar um pouco. Então, o ideal é você ir gradualmente desenvolvendo o parapsiquismo, né? De uma maneira que você vai lidando com aquilo de uma forma mais saudável, tá? É mais nesse sentido. Espero ter ficado aí mais claro, tá? Deixa eu ver aqui o Tiago. O que caracteriza uma evocação? Uma evocação é você ficar pensando em uma determinada consciência, onde você tem elementos de rapor. Isso é o que vai caracterizar uma evocação. Então, se você é um conhecido teu, tá? E você começa a pensar naquele conhecido. Começa a pensar em situações que são elementos de rapor. Você vai estar fazendo uma evocação. Se é uma consex, o que é interessante? É observar indicadores físicos. Se vem uma ideia, vem uma ideia espontânea, de repente você não está pensando na pessoa, e veio aquela ideia. Às vezes é um indicador extrafísico que vem uma informação que pode gerar realmente uma evocação espontânea. Às vezes é até auxiliado pelos amparadores para que você evoque aquela consex, para que possa assistir. Isso é muito comum. Agora, outra coisa é você, por você, por um desejo pessoal, teu, egoico, você ficar o tempo todo evocando. Isso é que não é positivo. Isso é que não é saudável. Então, você tem que pensar na consex de uma maneira que não vai prejudicá-la. Porque você não sabe em que momento, qual a condição daquela consex. Onde que ela está? Que local? Que dimensão? Que comunidade? Às vezes ela está em uma situação patológica, está no meio de assediadores, ela é muito enferma, e você vai evocar, vai vir tudo aquilo para próximo da tua psicosfera. Às vezes você não vai saber lidar com aquilo. Então, a evocação, ela deve ser feita daquilo que você realmente sabe que é saudável. Então, e não ser intrusivo, né? Não ser... Porque é uma forma até deseducada você ficar pensando demais numa consex, que às vezes, de repente, uma recém-consex, ela dessumou pouco tempo. porque é uma situação egóica, né? Você está pensando demais nela, qual o motivo? Qual a razão? Então, se você... Por isso que a minha sugestão foi essa, de pensar indiretamente. Você pensa na consciência, mas deseja o melhor para ela. Pensa nos amparadores, que os amparadores possam ajudá-lo. Se for para vir alguma informação, às vezes, deixa os amparadores trazem informação. Às vezes, traz até a própria consex. Isso vai ajudar. É igual quando a gente pega pedidos de tenebs. Eu, quando pego pedidos de tenebs, eu leio o que ocorreu com a pessoa, todo o nome da pessoa, e eu jogo energia. Aí, eu estou fazendo uma evocação. Todo tenebsista faz isso com pedido. Você joga energia, mas joga energia positiva. Eu não conheço os detalhes da pessoa, só tem aquela informação básica. Então, só tem uma informação simples para servir como elemento de rapó. Você joga energia. E pronto. Deixa o pedido guardado. E deixa os amparadores fazerem o trabalho. Às vezes, o amparador traz a consex no momento da tenebs para ser assistida. Agora, quando você tem uma relação muito grande com a pessoa, você começa a entrar em várias vocações mais fortes. Aí, tem que olhar para, às vezes, não prejudicar. Não é o momento, às vezes, de ocorrer isso. Paulo, um forte formigamento no corpo inteiro pode ser energia enferma? Não. Não dá para afirmar isso. Você tem que olhar se esse formigamento, às vezes, é uma sinalética sua. Ou, às vezes, é uma percepção de energia que você está sentindo muito formigamento. Mas, não quer dizer que é enfermo, não. Para você identificar se é enfermo, tem que observar os pensamentos e os sentimentos. A informação que vem junto. Não é só essa percepção que você pode determinar se está correto ou não. Se isso ocorre com você com frequência, há bastante tempo, você já conseguiu identificar que toda vez que ocorre isso é uma conseqüência enferma e é outra coisa. Você desenvolveu uma sinalética sua, você identificou uma sinalética. Mas, não dá para... Essa tua colocação não dá para generalizar. Ok? Gente, eu vou avançar um pouco aqui. Só teve uma pergunta da questão lá do CPICOM. agora não me lembro, que é a questão de como funciona a transição para a EPICOM. O que o Hugo perguntou e que naquela hora não tinha respondido. Eu me tornei EPICOM em 2012. EPICOM é quando você já se torna um professor de Conceciologia já um patamar um pouco mais avançado. na verdade a gente ainda não é... Quem é professor EPICOM ainda não é que o seu patamar evolutivo já seja de EPICOM. A gente está se tornando, conquistando essa condição de se tornar EPICOM. A gente ainda não é dentro do patamar da escala evolutiva. A gente tem o Preceira Novo Lugar, o Tenepsista. A gente vai ter o que seria o EPICOM. A gente ainda está trabalhando para se consolidar como EPICOM. Agora, o professor EPICOM, o que eu percebi? Eu fui tendo várias percepções antes, aproximadamente uns quatro meses antes de ser aprovado como EPICOM, de levar o meu nome para se tornar EPICOM, onde eu já vim identificando que mudou a minha relação tanto com os amparadores como o trabalho assistencial que estava sendo feito. Eu comecei a perceber um padrão de assistência de uma forma mais lúcida. Mudou, mudou o amparador. Eu percebia que o amparador estava trabalhando em conjunto comigo de uma forma mais intensa. Eu participo de dinâmica, sou professor também de outras atividades aqui da PECS. Eu comecei a perceber que mudou, mudou o padrão de pensamento. Eu começava interagir mais com os amparadores. Isso teve uma série de percepções disso antes. Aproximadamente uns 4, 5 meses antes. Então, quando me chamaram que aqui tem um conselho, que foi o conselho dos EPICOMs, que são vários professores mais veteranos, que meu nome tinha sido levado para a votação, eles tinham escolhido para ser EPICOM, eu já entendi tudo o que estava se passando comigo antes. Então, isso que ocorreu. Ou seja, não é algo que é mais do extrafísico do que do intrafísico. Se tornar um EPICOM tem indícios extrafísicos, não é apenas intrafísico. Para mim, isso ocorre também com a TENEPS. A pessoa, para se tornar TENEPSista, tudo bem, a pessoa se candidata, ela se dedica o seu tempo, o seu horário para ser TENEPSista, mas não existe TENEPS da pessoa isolada. A TENEPS, ela com o amparador da TENEPS. Então, é um trabalho conjunto. Então, a TENEPS é um trabalho conjunto, se tornar EPICOM é um trabalho conjunto. Então, é o intrafísico com o extrafísico, tá? Comparadores. Não é isolado. Ok? Não sei se era isso que era a tua dúvida. O Tiago, uma consina ou notada de parapsquismo pode alcançar complexos? Depende do que você considera. Eu até vou entrar aqui um pouco nesse assunto de... Até vou avançar aqui porque a gente ficou parado nesse slide. Eu vou só avançar alguns slides, mas eu já entro nesse assunto contigo. Mas, em tese, depende da qualidade da ProEx dela. a gente tem que cuidar um pouco porque a ProEx ela é muito diferente de consciência para consciência. Mas eu já entro nesse assunto. Daí eu tento te responder melhor isso. Na questão de bioenergética, isso daqui nós já comentamos, tem situações onde seria uma condição mais sadia em relação à bioenergética, tem a condição de autodefesa, que a gente já comentou, e a questão da doentia, onde são consciências que sofrem com o processo de assédio. Isso pode acontecer também. Esse assunto eu já comentei um pouco, então não vou ficar alongando aqui, senão até com questões do nosso tempo. A gente vai até às 17h30. Em relação à ProEx, basicamente, que até tem relação com essa pergunta do Thiago, o que é a ProEx? A ProEx é a programação existencial, ou seja, é um planejamento específico de cada pessoa e sua nova vida nessa dimensão humana, planejado antes de renascer, desculpa, 17h, me lembraram aqui às 17h que a gente encerra, 15h30, 17h, antes de renascer, ou seja, no período antes da ressoma, ainda na condição de consexo. Então, o planejamento, que é a ProEx, planejamento, da consciência, ela foi planejada. Tem algumas consciências que não têm ProEx porque elas não planejaram, elas renascem, tem consciências que vão estar orientando esse tipo de renascimento, mas ela não faz um planejamento detalhado. Outras consciências têm um planejamento mais simplificado. aí você vai tendo, conforme ao grau da evolução da consciência, você vai tendo planejamentos mais sofisticados, mais complexos. Então, a consciência, quanto mais evoluída, a sua ProEx é mais complexa, é mais sofisticada, é mais planejada. Essa aqui é a diferença. Então, o Tiago tinha perguntado se a questão do parapsiquismo tem relação com complexo. Depende da ProEx? A ProEx ela é muito individual. Você nunca vai ter um ProEx igual, entre consciência, igual, impossível. as ProEx elas são individuais. Elas podem ter algumas semelhanças, mas elas são individuais. Então, o parapsiquismo é um recurso que a gente utiliza com um determinado planejamento já. Então, quem passa, aqui à frente eu acho que tem curso intermissivo, deixa eu ver se está aqui já. Aqui são sinônimos, eu vou avançar isso daqui até para a gente não perder tempo. Aqui eu tenho a questão, o conceito do curso intermissivo. Quem passa por curso intermissivo, seja um local, um período de aprendizagem que a Consex tem antes da ressoma, nesse período do curso intermissivo você vai trabalhar com o parapsiquismo. Isso sim é inevitável que a gente pode até afirmar isso, Tiago. Quem passa por curso intermissivo trabalha, tem como objeto, como recurso, o desenvolvimento do parapsiquismo. agora, quem não passou por um curso intermissivo, que tenha algum planejamento, um certo nível de planejamento da vida humana, podem ter casos de pessoas que têm esse planejamento mais simples, que não passaram por um curso intermissivo, que nesse caso pode não ter alguns pilares do parapsiquismo. Às vezes, nesse planejamento mais simples está muito mais relacionado com uma recomposição com algum grupo de pessoas, ou ela está passando por uma oportunidade de estar fazendo uma assistência, em que isso é o mais importante para ela. Agora, quem passou por curso intermissivo necessariamente tem o desenvolvimento do parapsiquismo como um dos recursos para serem trabalhados desenvolvido nessa vida humana. Então, tem algumas ideias do curso intermissivo, você vem para apressar, dinamizar, potencializar a evolução das consciências e ensina a eliminar repetições de atos inúteis que nós tivemos em vidas anteriores que nessa nós não precisamos mais. Desperta a consciência na intenção lógica e o gosto sadio para ajudar os semelhantes, isso é objeto de estudo no curso intermissivo, a questão da interassistencialidade, entrosa com sabedoria o planejamento de uma vida humana com outra dentro de uma cadeia lógica de ações no tempo e nas dimensões. Então, no curso intermissivo você faz um balanço das suas vidas anteriores e faz esse planejamento para a próxima vida para trabalhar alguns traços pessoal, traços pessoal, onde é necessário você desenvolver. Então, também em relações com consciências isso tudo é planejado nesse período do curso intermissivo. Ajuda, enfim, sobre todo aspecto a consciência a melhorar o seu desempenho evolutivo. Então, o parapsiquismo é trabalhado no período do curso intermissivo se tem excursões, se trabalha com esterilização. Eu já vivenciei situação que é como se ocorresse o acoplamento com o amparador no extrafísico, que é algo comum, curso intermissivo. Você faz como se fosse uma TENEPs, mas é uma simulação de acoplamento de CONSEX para você vivenciar aquilo. Saber como que é uma CONSEX, fazer uma possessão benigna, porque a TENEPs é uma possessão benigna. Então, você se deixar tomar conta pela CONSEX, por um amparador, para que promova a assistência. Isso tudo é trabalhado no curso TENEMICIVO. Por isso que se trabalha esse desenvolvimento do parapsiquismo. Deixa eu ver aqui. Fabiano, posso ter passado pelo curso TENEMICIVO mesmo tendo desenvolvimento tardio para o parapsiquismo? Ou isso aparece na infância? Não, pode ocorrer sim, Fabiano. Você pode... É muito complexo a vida humana. Tem que olhar se tem atenuantes. Às vezes, a pessoa vai identificar o desenvolvimento do parapsiquismo já mais... Realmente mais madura. Às vezes, com 30 anos, 40 anos. Não há problema nenhum nisso. Porque, às vezes, a vida teve atenuantes. Teve situações que levaram ela a chegar nesse ponto. Isso não quer dizer que seja negativo. Isso é comum. É muito comum acontecer, por sinal. A pessoa acessar a informação ainda cedo, ainda nova, isso é o mais difícil. Agora, quanto mais a gente passar por cursos intermissivos, a tendência é mais cedo a gente ter a lucidez e as experiências extrafísicas antecipando. Então, a gente adquire a lucidez bem mais cedo. Isso é natural. Daqui pra frente, a tendência é adquirir isso de forma mais rápida, a lucidez. temas estudados num curso intermissivo. A questão da assistencialidade, cosmoética, autodomínio da mesologia na Terra, a questão da evolução, todo o processo evolutivo, o que é a evolução, por que a gente tem uma vida humana. Isso tudo é trabalhado num curso intermissivo. E a autoconscientização multidimensional e o parapsiquismo, que a gente já comentou, que até o Tiago tinha perguntado. Então, num curso intermissivo, esses são alguns temas, são disciplinas, são objetos de estudo no curso intermissivo. Aí, alguns dificultadores na realização da Préx, que é a robotização e a biofilia monopolizadora. Biofilia monopolizadora é a vida fazendo monopólio. Então, essa vida intrafísica, ela toma conta. Isso é um dificultador, porque você não pensa no extrafísico, só pensa no físico. Isso daqui é até um verbete esse conceito. É interessante a gente organizar a nossa ProEx, aí vem o conceito da autogestão existencial, que a gente trabalha até a Apex, aqui a gente tem um curso, inclusive é um curso que a gente faz na modalidade EAD e também no presencial, que é o autogestão existencial, onde a gente tenta conciliar as áreas da vida. A gente orienta como fazer isso, no sentido de melhorar a produtividade nessa vida humana, nessa ProEx nossa, buscando atingir o complexo, que é o completismo existencial, completar aquilo que a gente veio para realizar nessa vida e aproveitando melhor essas oportunidades. Aqui dentro das áreas da vida, deixa eu ver, ele acabou não mostrando um desenho, mas a área da vida humana são oito áreas básicas que a gente organiza, então tem lá a profissão, a questão financeira, a questão das relações interconscienciais, uma das áreas é o parapsiquismo, uma dessas, dentre essas oito áreas, uma delas é o parapsiquismo. Então, quando a gente pensa em uma agenda, a gente tem o uso do nosso tempo, então eu posso ter, se eu estou em uma fase que é de trabalho, eu tenho a questão profissional ocupando um tempo grande na minha agenda, então é como se eu montasse um gráfico, um gráfico, esse setorial, um gráfico de pizza, onde eu divido cada segmento daquele e a quantidade de tempo. Então, quanto tempo que eu gasto para a profissão? Quanto tempo que eu gasto para a educação? Quanto tempo que eu gasto para a relação entre as consciências? quantos tempos que eu gasto comigo? Que é a intraconsciencialidade, e quanto tempo que eu gasto para o psiquismo? Então, isso é uma fatia. Uma dessas oito é a outra, isso é variável, mas o que é interessante é cada um pegar a sua agenda, o seu tempo que se gasta ali na semana e tentar montar um gráfico. Então, quanto tempo que eu dedico com cada situação? e tentar identificar quanto tempo que eu dedico para o parapsiquismo. O ideal é que a consciência vá desenvolvendo e aumentando esse tempo que ela se dedica para o parapsiquismo. O autoproex parapsíquico, que tem a definição, que é a programação existencial da consciência lúcida, no caso, intermissivista, embasado no exercício interassistencial full-time do autoprapsiquismo de múltiplas modalidades. Então, quando a gente desenvolve, porque tem pessoas que nunca pensaram nisso, de pegar quanto tempo que eu gasto na semana com parapsiquismo. Às vezes, a pessoa nunca parou para pensar nisso. A autoproex parapsica é a pessoa levar a sua proex considerando o parapsiquismo como fazendo parte da sua proex e ela se dedicando um tempo considerável para o desenvolvimento do parapsiquismo. Esse é o objetivo. Então, ou seja, você desenvolver vários fenômenos, várias modalidades de manifestação através do parapsiquismo, onde você vai ter mais lucidez, compreender melhor aquilo. Aqui tem algumas parafatologias que eu fui tirando do bebete. Então, eu vou comentar algumas. Quem tiver alguma dúvida em relação a algumas delas, só perguntar ali que eu aprofundo. a interassistencialidade a partir do auto-parapsiquismo, ou seja, através do parapsiquismo, nisso que a gente falou de risca, você começa a fazer a interassistencialidade de uma maneira lúcida. Exercício de área da Tenex, nós já comentamos, o entrosamento da Consim com a reurbanização extrafísica que está ocorrendo no nosso planeta. Você desenvolvendo o parapsiquismo, você começa a ficar mais lúcido em relação a isso e começa a fazer parte até dessa reurbanização extrafísica. Às vezes, sendo ali como projetor, fazendo socialização de energia, participando, como sendo tenexista, você promove uma mudança na reurbanização ali da terra. busca da maturidade parapsíquica, o pagamento de pedaços no desenvolvimento do auto-parapsiquismo não é fácil desenvolver parapsiquismo. Você vai ter que se dedicar tempo, você vai ter que se organizar para realizar vários experimentos. Quem quer ter projeção lúcida tem que pegar ali na hora que vai deitar, fazer o experimento ou quando está descansado, durante um horário do dia, fazer a técnica da projeção lúcida, ou seja, exige esse pedágio, ela ocorre. Você tem que ter tempo para se dedicar. É igual tenexista. Tenexista é uma hora, todo dia, no mínimo. Você pega meia hora antes ali para organizar, você tomar um banho, você se organizar para fazer tenex, você está se dedicando uma hora e meia, no mínimo, todos os dias para fazer tenex. É um pedágio. Você está deixando de ter uma hora, uma hora e meia do teu dia, você podia estar fazendo outra coisa para desenvolver o parapsiquismo. É uma forma de pedágio. A admissão da teática dos cursos intermissivos é inevitável. Quem desenvolve o parapsiquismo vai ter lucidez do curso intermissivo. Às vezes são alguns flashes, às vezes leva um pouco mais de tempo, mas é inevitável. A pessoa vai ter conhecimento do curso intermissivo que ela vivenciou e também ela pode ter projeções em cursos intermissivos atuais do que está ocorrendo. A auto-organização parapsíquica, a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo e ela se organiza para isso. Instalações de campos energéticos assistenciais, ela começa a desenvolver isso de forma lúcida. Força presencial, ela também se começa a desenvolver, ela começa a se destacar como consciência. coerência para fenômenos e a vida intrafísica. Deixa eu ver aqui o que fizer de perguntas só para eu depois passar aqui e avançar. Eu vou respondendo as perguntas para não deixar acumulando. Deixa eu ver aqui. Elisete, por que algumas personalidades com muitos talentos acabam se integrando, entregando a dispersão e fracassam na execução da proérea? Por que a vida humana não é fácil? Nem as consciências são fáceis, as consciências são complexas. Então, às vezes, tem interesses egóicos envolvidos, são trafares daquela consciência e ela se deixa levar pelo trafar. A vida humana também, às vezes, tem muitas variáveis que podem gerar uma dispersão. Às vezes, a consciência ainda não está tão lúcida, não está tão preparada e ela se envolve com aquilo e acaba entrando em dispersão. então, a vida humana ela não é fácil. Mesmo com planejamento, tendo passado por um curso intermissivo, às vezes, um amparador tentando ajudar, a vida humana não é fácil, não. É muito fácil, é igual a gente fazendo planejamento, ah não, eu quero construir uma casa. Eu faço um planejamento lindo e maravilhoso, a planta, todo o planograma físico-financeiro, mas na hora de executar a casa surge uma situação inesperada, chove dois meses seguindo, o cara que está executando lá a construção, de repente, um sofre um acidente e acaba tendo que atender aquela pessoa. Então, a vida humana não, o planejamento é fácil de fazer, agora a execução é difícil de ser feita. E a vida humana e as consciências são complexas. Agora, é importante você identificar, planejamento, a falha do planejamento é porque a gente desconsidera essas dificuldades. Então, identificar, até nós temos um curso que a gente trabalha aqui na PECS, a gente faz sempre o período do carnaval, que é o balanço existencial. Então, sempre no período do carnaval a gente realiza o curso sábado, domingo, segundo e terço. Esse ano vai ser de nove a doze de fevereiro. É o que? O momento da pessoa fazer um balanço da sua vida e identificar isso. A gente usa uma técnica onde a pessoa registra isso numa apostila. A pessoa deve fazer isso. Eu faço um balanço da minha vida e repenso o meu planejamento todos os anos eu faço isso. Independente do curso, eu faço isso também em laboratórios aqui dentro do CERC. Por quê? Para tentar identificar onde é que tem fragilidades, onde é que tem falhas, o que eu tenho de trafadas que de repente podem estar me prejudicando. A gente só vai acertar o planejamento se a gente consegue realmente identificar melhor essas falhas e eu ficar mais atento. E mesmo assim é difícil, não é fácil. A ProEx não é fácil ser executada. Agora, quanto mais eu tenho a informação, mais facilita, porque eu sei melhor o que está ocorrendo comigo. Agora, quem desvia realmente não importa talento, se a pessoa der bobeira nisso, ela vai entrar em dispersão mesmo. Felipe, o que seria pagamento de pedágio no desenvolvimento do auto-parapsiquismo? Eu respondi aquela hora. Eu não sei se de repente você fez a pergunta depois ou se não ficou claro. Mas, porque não é fácil desenvolver o parapsiquismo. A gente precisa realmente dedicar tempo, dedicar esforço, se esforçar para que aquilo possa acontecer. A evolução não ocorre à toa. A gente exige esforço, exige mesmo soar ali naquilo e batalhar por aquilo. Então, você vai desenvolver o parapsiquismo, o auto-parapsiquismo, a partir do momento que você se dedica. Aquilo que a gente falou, o EV, você tem que fazer 1 ou 20 por dia. Não adianta, você não vai desenvolver o parapsiquismo se você não trabalha com energia. Você tem que trabalhar com energia. As coisas não vão ocorrer assim do nada. Às vezes, no início, o amparador até promove alguns fenômenos no sentido de motivar o sensitivo. Agora, se ele não se esforça, não adianta, o amparador vai deixar que lá de lado, ele vê que a pessoa não está se esforçando. Então, deixa de lado. Agora, se você se esforça, você começa a fazer um movimento de aprendizado, você registra tudo aquilo que está ocorrendo contigo, você quer fazer vários fenômenos, se dedica a realizar aquilo, você vai ter experiência, inevitavelmente, você vai desenvolver o parapsiquismo. Fabiano, podemos ter uma reprogramação na ProEx? todo planejamento inclusa a ProEx, tem um verbete que é leis da ProEx, tem no livro Manual da ProEx também, tem um capítulo sobre isso, que é Leis Racionais da ProEx. Uma das leis é que existe uma... todo planejamento, ou seja, toda ProEx tem um grau de flexibilidade, não é uma coisa rígida. Então, isso é levado em consideração já no planejamento. Eu não diria que seja uma reprogramação. Às vezes, você está se identificando com a tua ProEx agora. Antes, você estava trabalhando outras partes da vida humana que, de repente, precisavam ser trabalhadas. Isso, quem pode dizer é você. Mas, às vezes, a gente tem situações da vida humana que a gente tem que atender. Família, contextos, às vezes, na cidade, ou uma determinada profissão, que, primeiro, a gente tem que atender aquilo lá para depois poder se liberar, para depois poder desenvolver outras coisas. Isso, às vezes, faz parte da ProEx, é que nós não temos a lucidez disso. Com o tempo se desenvolvendo o parapsiquismo, às vezes, você pode identificar que aquilo lá estava tudo certo, aquilo lá fazia parte mesmo. Ou, às vezes, você estava desviado e o que aconteceu? O que agora? Você identificou a tua ProEx e você reacrumou, colocou nos trilhos corretos o teu desenvolvimento da ProEx, mas não é uma reprogramação. A ProEx foi feita no período que você era com o sexo. Esse planejamento, ele existe. A diferença é que tem essa flexibilidade e existem os atenuantes, ou não. Então, é isso que você tem que identificar. Qual é o teu momento? Deixa eu avançar aqui, senão nós vamos conseguir terminar no tempo. Eu fui colocando aqui várias parafatologias, eu não vou conseguir abordar todos os itens. Isso está no verbete que é o verbete autoproex parapsíquica, então tem vários itens lá. Vocês também podem estar fazendo a leitura e compreendendo melhor o assunto. Mas lá no verbete ele aparece, na parafatologia são itens assim, isolados. Então, é o reconhecimento das sincronicidades, a gente começa a observar que existem sincronicidades que têm relação com o extrafísico. Está ocorrendo sincronicidade intrafisicamente, mas é um fenômeno, um parafenômeno. Tem uma relação extrafísica. A questão do cerebralidade, você, desenvolvimento do paracérebro, então nós temos esse cérebro humano, físico, e a gente tem também o paracérebro. Como que ocorre essa relação entre eles? sanidade parapsíquica, extrapolacionismo, que são fenômenos além do nosso domínio, então é um extrapolacionismo. Encapsulamento, eu já comentei um pouco, a projeção lúcida, eu já comentei, então a pessoa ter projeções com volitação, isso dá um bem-estar, dá uma saúde, melhora para a consciência. recebimento do leivo amparo extrafísico, você começa a identificar isso, a vivência interassistencial ou intermissivista na baratrosfera, na dimensão extrafísica e na comunéxia evoluída, então a dimensão intrafísica é essa dimensão. Baratrosfera é a dimensão extrafísica próxima dessa dimensão intrafísica, onde você está projetado lúcido, nessa baratrosfera onde você vivencia, você consegue interagir com situações que parece como se tivesse situações intrafísicas, prédios, normalmente são conceitos que não são evoluídos que estão na baratrosfera. Já a comunéxia evoluída é uma dimensão onde o local onde você está projetado é diferente, todo mundo volita, o local não é algo que tem parede, você não vai ver carro, que isso não é desnecessário, na baratrosfera você ainda percebe os conceitos ali como se elas caminhassem, falassem, você começa a ter lucidez disso. Você começa a identificar qual é a sua especialidade parapsíquica, isso é diferente de sensitivo para sensitivo, tem fenômenos que a pessoa tem mais facilidade do que outros, o importante é você identificar qual é o fenômeno que você tem mais facilidade e começa a investir ali que você vai desenvolver os demais fenômenos, inevitavelmente você vai desenvolver os fenômenos no maior número possível, mas tem aqueles que você tem mais facilidade. O emprego daquela hora a gente comentou do cheiro, às vezes algumas pessoas têm facilidade com o cheiro, outras pessoas com uma clara evidência de enxergar, outras pessoas com uma clara audiência, mas você começa a desenvolver uma percepção e você começa a desenvolver as demais também. a questão da fórmula lopensênica, a fórmula lopensênica é, de repente, um local por onde você já passou, que você teve uma vida muito positiva, muito favorável, e ali tem aqueles pensamentos, sentimentos seus, de repente, dessa vida ou de uma vida humana anterior, de forma muito positiva, isso é uma fórmula lopensênica, então você pode identificar isso e tirar proveito disso. ali o despertamento multidimensional, o pró-despertamento multidimensional, você começa a identificar tarefas que vão te facilitar esse despertar para a multidimensionalidade, e ali o destaque em azul, o desenvolvimento parapsíquico de encaminhamentos evolutivos dos trabalhos do prexista, então, através do parapsiquismo, você compreende melhor essa questão do encaminhamento evolutivo desses trabalhos que você tem para fazer, então, quem é proexista, ou seja, quem tem uma proex, a gente tem várias tarefas, metas, trabalhos assistenciais para serem feitos, que estão relacionados com a nossa proex, o parapsiquismo vai facilitar esse desenvolvimento dessas nossas metas, então, é inevitável você começar a identificar através do parapsiquismo como você pode acelerar a tua programação existencial, a proex, em co-parceria lúcida com os amparadores, você começa a identificar a tua programação existencial, os amparadores querem ajudar, então, se você está lúcido, você está predisposto a realizar a proex, os amparadores vão querer ajudar, então, aí você começa a ter os amparadores relacionados à função daquilo que você está executando, deixa eu ver aqui, Tiago, existe algum padrão entre as proex de ectoplastas? Olha, Tiago, quem é ectoplastas, ou seja, tem facilidade com a doação dessa ectoplasmia, normalmente, são consciências que já trabalharam com isso, até mesmo em outras vidas, ou tem alguma facilidade nessa vida humana para estar trabalhando com isso. Normalmente, quem trabalha com ectoplasmia tem alguns cuidados para se ter, porque a pessoa pode sofrer acidente, ela pode, são mini acidentes, queimar lâmpada, ter algum objeto de fazer barulho, quando você trabalha com doação de energia, o importante é que quem identifica isso, que tem ectoplasmia, você ter um certo cuidado, porque também pode ter algum tipo de acidente comum, você pode queimar uma lâmpada, você pode provocar um acidente de carro, uma queda, então, o ectoplastas, isso é um padrão, eles têm que tomar um certo cuidado, ficar mais atento naquilo que ela está fazendo, não pode ser uma pessoa ansiosa, distraída, porque você não pode realmente sofrer um acidente, por quê? Porque ela tem muita facilidade de doação de energia, então, ela pode entrar em desconincidência mais facilmente, essa doação de energia é mais densa, isso promove a desconincidência e também promove uma sensação que ela deixa de perceber o físico, então, ela tem que ter um certo cuidado maior com isso, agora, o ectoplasmia ajuda muito no processo assistencial, quem é ectoplasta tem uma facilidade na formação de campo extrafísico, então, onde os consenques podem se manifestar para serem assistidas ou se manifestar para o sentido didático, então, o ectoplasta ele tem essa possibilidade da docência, da assistência, mas é a única coisa que tem que ter esses cuidados com o próprio corpo físico, soma, é muito comum ectoplastas terem sofrido acidentes e falecerem cedo por conta de serem totalmente descuidados e essa realmente essa doação de energia promove acidentes, se ele é muito ectoplasta mais avançado pode ter acidentes mais sérios, mas é cuidado com soma, esse que é o principal. Algumas utilidades que a gente pode observar em relação a essa questão do parapsiquismo, a gente tem ele como ferramenta é identificar o parapsiquismo como uma ferramenta para a pessoa utilizar de uma forma lúcida perante a evolução. A questão também de identificar esses sinais, ou seja, a sua sinalética como outra forma, então, para você identificar como eu comentei naquela hora que eu sinto aqui nessa região, eu percebo o amparador, quando eu percebo isso, eu sei que eu tenho que ficar atento às vezes com quem eu estou conversando, dar uma assistência melhor para aquela pessoa, ou atento com alguma informação, alguma ideia que vem. Então, quando você identifica uma sinalética, você tem outra forma, você pode dar um uso melhor para aquela sinalética para você se manifestar de uma forma melhor. A questão de autocorrupção, você deixa, perante a cosmética, você deixa de ter certas autocorrupções porque não cabem mais, o parapsiquismo te mostra que não dá, não combina, você não tem mais como ter certas autocorrupções. Algumas vantagens do parapsiquismo também em relação à pro-ex, é a cosmo-consciência, onde você identifica de uma forma mais lúcida essa questão multidimensional, a motivação pro-exológica e evolutiva, quem desenvolve o parapsiquismo, inevitavelmente, ela tem mais motivação do ponto de vista de pro-ex, da evolução. Se a pessoa ficar só na teoria, chega uma hora que ela surge uma outra teoria e ela muda o seu sentido de vida, seus princípios pessoais. Agora, se você está tendo lucidez daquilo que está ocorrendo extrafisicamente, você tem motivação, você vai querer ajudar, é inevitável. Eu tenho uma relação muito grande com docência da consensologia porque eu vivencio isso também extrafisicamente, de tentar ajudar as pessoas extrafisicamente, as consciências. Querendo ou não, você fica extremamente motivado, você percebe que isso tem uma relação com você. Então, é importante isso. O que te motiva na tua pro-ex, na tua evolução? Se você vivencia pelo parapsiquismo, você vai identificar variáveis que não são só intrafísicas, sim extrafísicas. Ou maturidade, alto discernimento, você vai desenvolver inevitavelmente, uma maturidade muito maior que essa fisicamente. Elimina fobias, ou seja, todos os tipos de medo que você vai eliminar. Aproveitamento maior da vida intrafísica, isca lúcida, que a gente já falou bastante. Identificação dos indícios multiesistencial pessoal. então, sinais, indicadores de vidas passadas suas, situações, traços de personalidade que hoje você tem, que é uma decorrência da vida anterior, que você já teve, ou mais, vidas mais pretéritas. A autoconscientização dos sinalizadores evolutivos, que a gente já comentou também sobre isso. Deixa eu ver aqui, a Rogiana perguntando se eu poderia ampliar sobre o indício multiesistencial pessoal. Nesse caso, você identifica situações que estão relacionadas com a tua existência anterior. Por quê? Através de uma projeção lúcida, você pode ir para uma... Eu mesmo já tive projeções lúcidas que eu fui em um local de curso intermissivo. Só que era onde eu fiz o meu curso intermissivo. Então, lá eu consegui identificar o que eu fazia nesse local. Então, foi através da projeção lúcida, foi o desenvolvimento do psiquismo. Também já tive retocognição de uma vida anterior, deve ter dois fatos de vidas anteriores que eu tive. Então, é algo que me identificou através de um fenômeno, que é o fenômeno da retocognição, que eu lembrei de vida passada. Teve um fenômeno de eu entrar num campo energético, de eu perceber tudo ir mudando, as pessoas iriam mudando, o vestimento ir mudando. Também é algo que eu vi que eu vivenciei aquilo com aquelas pessoas numa vida anterior. Também é uma forma de identificar. É inevitável, a pessoa ela começa a desenvolver o parapsiquismo, ela começa a ter vários fenômenos mais complexos com o tempo. Ok? Espero ter esquecido que depois você colocou ali que já respondeu, mas eu fui entrar em alguns itens. Aí é só uma frase enfática, que é o último slide que a gente tem, que é a condição da autoproex embasada no parapsiquismo vai tornar-se cada vez mais frequente na vida terrestre em função da disseminação da parapercepciologia, da conciologia. Isso é inevitável, a proex pessoal, porque a autoproex é a proex do indivíduo, da própria consciência. Ela inevitavelmente vai identificar cada vez mais o parapsiquismo e vai estar relacionado com isso. Então, hoje, quem já entende, compreende esse tipo de conceito é porque já valoriza o parapsiquismo. Nas próximas vidas nossas, a gente sempre vai estar relacionado com o parapsiquismo. Então, é importante a gente aprender a ter lucidez quanto antes, porque isso a gente vai, a tendência é avançar mais ainda. Então, uma questionologia, se deitar um verbete, eu tirei do verbete, como encara você o tema avançado da autoproex para a psíquia. O único alcance fosse de algum modo? Então, isso que a gente discutiu, será que é interessante, mexe com vocês, faz pensar? Eu vi que aí tiveram várias questões, vários questionamentos, isso é muito bom. já é sinal que fez pensar de alguma maneira. Mas, a gente tem que pensar como fazer o uso, forma útil para a nossa programação existencial, para a nossa existência, essa atual existência humana, como eu posso tirar proveito, de forma evolutiva, do parapsiquismo. E querer vivenciar, parapsiquismo é teoria, teoria a gente estuda para compreender os conceitos, mas eu tenho que vivenciar o parapsiquismo. ver qual o tipo de fenômeno que eu tenho mais facilidade e avançar nesse desenvolvimento. Ok, gente? Eu não sei se tem mais alguma dúvida, que nós já passamos um pouco do nosso horário. Questão do Ateneps, é teneps arroba pexinternacional ponto org. tá? Deixa eu escrever aqui, ateneps arroba apexinternacional ponto org. Tá? Vocês podem encaminhar, que a gente encaminha para quem é pessoal aí que quer fazer o Ateneps. O Hugo está perguntando sobre o balanço existencial, esse aqui é o folder do balanço. Quem quiser olhar, no site da Apex, tem todas as informações sobre o balanço. Tem lá, inclusive, o folder completo, e tem, vocês podem fazer a inscrição através do site da Apex para o balanço. Então, podem estar acessando, o balanço vai ocorrer de 9 a 12 de fevereiro, agora no período do carnaval, não tem requisito nenhum. Às vezes, é comum pessoas de primeira vez na conciologia que vêm fazer o balanço, porque ele é uma técnica que faz a pessoa repensar a sua vida humana, ou seja, ela faz um balanço da sua vida, da sua existência, e ela identifica quais foram os acertos, as conquistas, os erros, as lacunas existentes, para ela fazer um planejamento para os próximos anos. Então, isso é técnica do balanço existencial. Então, convido a todos que quiserem participar. O ideal, a gente, é quanto antes fazer as inscrições. Aqui é uma cidade turística, é o período do carnaval, é um período que tem uma lotação em hotéis, é passagem aérea, também se torna um pouco mais caro. Então, procurem com antecedência, se ele está se planejando, quem quiser qualquer informação também, pode mandar um e-mail para nós, que a gente orienta e extraece vocês em relação aos cursos também na PECS. Ok, gente? Muito obrigado a todos pela presença e pela participação e pelas perguntas e a interação com todo mundo. Ok? Obrigado e até a próxima. Grande abraço. E aí O que é isso?